Há cerca de três meses, a cantora Simoni divulgou a descoberta de um câncer no intestino. Nesta semana, em uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, pela primeira vez, ela abre o coração e revela seus medos na rotina diária de luta para vencer a doença. Esta é a grande reportagem de hoje. O Diário da Guerra ao Medo Simoni Benelli Galasso, cantora Apresentadora 46 anos de idade 43 só de carreira Da infância pobre, do conjunto habitacional da Coab Paulistana Aos picadeiros, do circo O mesmo circo, frequentado por uma família de artistas O circo do meu avô chamava Circo Teatro América Vida de circo não é fácil, é uma vida muito difícil mesmo, muito complicada Muitas vezes eles perderam tudo Se Moni cresceu assim, a escassez e as dificuldades poderiam destruir tudo o que havia debaixo da luna Mas, no final do dia, o show tinha que continuar E continuava E quando as dúvidas reaparecem, ela se lembra de tudo isso Se vencer uma vez, por que não vencer outra e mais outra? Ela nasce para o sucesso E ele começa cedo Aos três anos, já mostra sua veia artística O país a vê crescer Um balão de magia Que embalava as manhãs entre 83 e 86 Anos que não se esquecem Que marcam uma geração O passado a embala E a inspira E o futuro pode ser ainda melhor Tarde de 18 de outubro, terça-feira Meu primeiro encontro com Simone Aqui na casa dela Simone Bem-vindo, bem-vindo ao meu lar Que honra estar aqui com você Que honra pra mim, sou muito sua fã Entra Dá licença Toda Superação A palavra de ordem A família está mais unida do que nunca Graças a Deus, tem que estar É importantíssimo Importantíssimo Impressiona muito como você está bem É, eu acho que eu estou muito Eu acho que aqui, Cabrinha Eu acho que a cabeça é muito importante Em qualquer fase da sua vida Mas numa fase de uma doença grave Eu acho que é importante você ter muita fé E você colocar na sua cabeça Eu vou passar por isso E eu vou escolher a melhor forma de passar E a mãe Simone O Nick sempre chamou a atenção Tem um verdadeiro talento da comunicação Aquela menina ali, né? Ela está ali Ela é muito talentosa Bastante talentosa Para quem não conhece Ela é uma cantora de muito futuro E uma menina de muita percepção Na área de comunicação Não é, Pietra? Sim Como é que você recebeu todo esse momento Na vida de vocês? Dessa relação entre vocês? Entre mãe e filha? Eu estava sentindo Sabe aquele pressentimento Que tinha algo para acontecer? Era como se fosse um pressentimento Ela tinha o meu filho mais velho também Ficava toda hora me curiando Onde eu ia aqui na casa Ele ficava atrás de mim Eu falava, o que é, Rian? Ele falava, mãe Mas é muito exame que você está fazendo Eu não estou gostando disso Eles tinham um sentido de alguma coisa Estavam sentindo alguma coisa Eu não chorava na frente dela Eu chorava para mim Quando vinha o medo Sabe quando vem a sensação de medo De perder? Compreensível totalmente E aí eu chorava sozinha Porque eu ficava com muito medo Do que podia acontecer Do como ia acontecer Ou como ia ser Então eu me fechava no meu quarto Ou eu saia e chorava A mãe que abraça Que aconselha Que afaga Que surpreende Oi, meu amor Apresenta para mim aí Fala oi Tudo bom? É o Cabrini Fala oi para ele Tudo jóia? Esse é o meu picotinho Que menino lindo Esse é o meu de oito anos E você está indo bem na escola? Sim Você é daquelas mães Que pedem para ver o caderno Essas coisas? Então, é porque Agora ele está com uma professora particular O outro também teve um pouquinho De dificuldade Por conta da pandemia Então ele não estava aprendendo muito a ler e escrever E aí com a professora particular Ele aprendeu a ler e escrever Graças a Deus Agora ele está ótimo Simony também precisou aprender lições importantes A primeira delas foi dar atenção aos sinais que o corpo mandava Alterações no hábito intestinal Eu sou uma pessoa assim que é difícil eu ir ao banheiro e tal Então isso para mim nunca foi nada demais Mas eu comecei a notar que tinha sangramento Eu falei, isso não está legal Inicialmente você se deixou dominar por pensamentos negativos? Pelo medo Não medo da morte O medo de deixar os meus filhos Das lágrimas aos punhos cerrados Eu estou muito forte Estou muito confiante, gente Vocês não tem noção, de verdade Eu nunca entrei numa briga para não sair ganhando Jamais Eu sou um forte mesmo Estou super, 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 super assim Com maior animação de começar essa química O primeiro desafio é o da aceitação É, Cabrini Acho que o primeiro desafio é o de você aceitar Que você tem essa doença E de você entender É que Tem que passar O que você vai fazer? Chorei, 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 chorei De verdade, chorei muito Aí depois eu falei, agora chega de chorar Agora é hora de lutar Porque não tem como você não chorar Não tem como você não sentir medo Não tem como Isso é super normal Já fiz as minhas três químios ontem E faço mais uma hoje Outra amanhã E descanso 18 dias Vou para casa Está tudo sob controle Dizer para vocês Que eu não estou me cabendo De felicidade Tanta coisa linda Que eu tenho escutado De tantas mensagens Tantas preces Tantas orações Não sabia que eu era tão amada assim De aliados que surgem De onde imaginava E de onde nem esperava E você tem milhões de fãs Sempre teve O que você gostaria que eles soubessem? Que eles foram fundamentais em tudo isso Para mim Porque foi uma cadeia de carinho, de amor, de orações Muitas mensagens Nossa, Cabrinha Muitas mensagens Muitas orações O Jairzinho de antes Continua o amigo de hoje Estou aqui para mandar essa mensagem Para minha querida amiga Simoninha A gente tem se falado Ela sabe que toda a minha família aqui Está em orações muito especiais Para que ela vença esse obstáculo E saia ainda com mais vida Com mais força Com mais luz Essa mulher que é iluminada Guerreira E eu tenho certeza Que tudo vai dar certo Ele falou Como você está? Si, como está sendo tratamento? Aí eu escrevi Estou bem Fé sempre Aí de novo Depois ele pergunta Oi, Si, como você está? Aí eu falo para ele Aí eu falo Poxa, o tratamento é difícil Obrigada pelo carinho Ele puxa a vida Mas vai passar logo Tudo vai ficar bem E você sairá fortalecida Dessa experiência Estou aqui sempre orando por você Vamos falando Beijo grande Ele é muito carinhoso E se emociona muito, né? Nossa, eu adoro eles É como se fossem irmãos, né? Um tratamento Uma saída Como é que você define Esses vários momentos Que você ia ter enfrentado? A primeira vez Que a gente faz a químio Por exemplo Você não sabe Se tem reação Como é que é O que você vai sentir Como vai ser O que você sentiu? Olha, eu senti Eu chamo ela de gotinhas Da esperança Da cura Mais do que um médico Ciência e humanidade Uma combinação Um dos maiores especialistas do país O doutor Fernando Maluf Está no comando do front Em pouquíssimos dias Em questão de dois a três dias A gente já via Uma redução Absolutamente notável Do tumor E agora Nós vamos fazer As novas imagens E que nós estamos Absolutamente confiantes Baseado numa resposta Clínica evidente De que ela teve Uma grande E máxima resposta A cada dia Uma nova batalha Porque eu fiz a químio Depois de 14 dias Meu cabelo começou a cair Essa parte é muito difícil É muito triste Assim Para uma mulher Não adianta De jeito nenhum Fala Ai, mas cabelo cresce Gente, mas é uma É uma junção de coisas Sua autoestima Eu não digo Nem porque Sua autoestima É porque É uma junção De sentimentos Que você está ali Naquele momento Aí vem sempre As mesmas pessoas E falam Ai, mas você não tem Que ligar para o corpo Não tem que ligar Gente, a gente liga para tudo Não adianta É uma mistura de sentimentos Entendeu? Só quem passa sabe E ai eu andava pela casa Saia tufos de cabelo Ai eu falei para o meu marido Tem como você passar A máquina no meu cabelo? Ele falou Eu não tenho coragem Ai eu olhei para o meu filho Falei Filho, faz isso para mim Raspa mesmo O meu cabelo Nossa, o olhinho dele Encheu de lágrima Cabrinho, foi difícil Tadinho Eu até lembro Dá vontade de chorar Ai eu falei para ele Faz isso para mim Ele fez? Fez 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 Ele fez O que que significou isso para você? Coragem Acho que muita coragem dele Tadinho Porque não é fácil Para ele Ele é o mais velho Então Ele começou a chorar Eu olhei para ele Falei Por que você está chorando? Ele falou Porque eu acho que você Não vai se acostumar sem cabelo Eu falei Eu vou sim E tem peruca Tem lace Tem tudo por aí A gente dá um jeito Então as pessoas acham Que meu cabelo caiu agora Meu cabelo caiu 14 dias depois Eu vejo no espelho Assim A gente não se reconhece É muito difícil Não adianta Ninguém Ninguém acostuma Ser careca De primeiro Entendeu? Assim Tem muita gente Que assume a careca Eu acho incrível Quem assume a careca E você descobriu forças Que nem você conhecia? Nossa Muita força Muita Muita Porque A minha mãe por exemplo Ela foi me ver careca Tem Deixa eu ver Tem três semanas Eu nunca deixei ela me ver Porque Eu acho que seria muito sofrimento Para ela também E até isso você venceu? Até isso eu venci Até isso Cabrinho Depois eu falei para ela Aí um dia ela chegou aqui Ela falou Meu Deus Eu estou te vendo careca Eu falei Mãe Que bom né Agora dá para você Acostumar Ela falou E não é que você ficou bonita Careca? Ela falou para mim E não é que você ficou bonita Careca? Olha que cabelo Olha essa daqui Eu amei essa daqui também Cabelos que vão Esperança que vem E você está como agora Nesse momento? Eu estou ótima Estou ótima Agora eu estou ótima É a imagem que você passa Não Agora eu estou ótima mesmo Estou ótima Eu não tenho dor Não tenho mais dor Você passou por muita dor? Eu sentia muita dor Do lado esquerdo Do cabrinho Bastante dor Porque o tumor Ele estava com Acho que praticamente Cinco centímetros É muita coisa Aos poucos Você foi conseguindo Controlar essa dor? A dor Ela só passou Quando eu fiz a primeira químio Aí ela passou Porque daí começou A fazer o efeito Né E também Muito corticoide Muita coisa Enfim Junto Que são os pré Que a gente diz Os pré da químio Né Então ele vai Preparando o seu Organismo É uma bomba Viu cabrinho É uma bomba Não é fácil Teve muitos dias aqui Que eu chorei muito Porque eu sempre falo Para todo mundo Que está passando por isso Ou que tem essa doença Que vão ter dias Que você vai chorar Assim Vão ter dias Que você não vai querer Levantar da cama E quando o sol nasce Forças que se renovam Forças que se revelam De onde nem pareciam existir Você ainda chora? Hoje eu não choro mais Não choro Mas tem dias que eu Tem dias que eu não estou afim De levantar, por exemplo Que eu estou afim De ficar quietinha Você se sente mais forte? Pensar Eu me acho muito forte Às vezes eu me olho de fora Eu acho que eu sou muito forte Esse processo te fortaleceu? Sim, Cabrinho E precisa fortalecer Você sentiu isso? Se você não se fortalecer Você não consegue Você não consegue passar Passando tudo em revista Se dá conta De que jamais teve medo de viver Eu só quero sempre Me tornar uma pessoa melhor E se para isso Eu tenho que passar por coisas Que talvez eu não queira passar Mas que vai me ensinar Que bom Que bom que eu posso aprender Que bom que eu posso Estar aqui sentada agora E ter alguém lá do outro lado Chorando Achando que não vai conseguir E eu estou aqui Ela está me vendo Eu falo Nossa, como ela está bem Então Como você também pode ficar bem? O Diário de uma Vida Uma Nova Vida Você tem feito caminhadas? Eu caminho bastante aqui Adoro Adoro caminhar pelo condomínio Adoro Acho tão bom E a gente vê Já olha para as flores De uma outra forma Dá uma olhada aqui É, então olha a coisa mais linda Não, é diferente As flores de uma outra forma É tão bom, né? De que forma que você tem enxergado hoje? Eu enxergo hoje como Milagre, né? Porque olha como a natureza é linda A gente começa a entender Como que funciona Você não fazia isso antes? Não A gente vive no automático, Cabrini Você já percebeu? É Qual a música que simboliza esse momento da sua vida aqui? Um pedacinho só dela Deixa eu ver Ai, são tantas, mas eu acho Uma que te toca nesse momento da sua vida específico É Só um pedacinho A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Quatro filhos de três diferentes relações Olhos que brilham Bom, então aqui eu tenho o Rian Eu tenho a Aisha A terceira Que é a Pi Piedra E o Cassolito 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 que é o Antony E você tá gostando desse novo cabelo, hein? Ah, tá linda Como sempre, né? Eles adoram essa lência Adoram Adoram Linda Cada hora ela tá de um jeito Um novo amor A cumplicidade Qual foi a maior descoberta que vocês fizeram? A maior descoberta é saber que a gente Que a gente é É forte Eu acho Mais forte do que a gente imaginava É, passamos por tudo, sim A vida ganhou um novo significado Sim, sim, sim Dança também Pim-pão O talento no DNA Pim-pão É tão bonita Nossa canção Quando eles se juntam Fica nítido O que os une Vem O tumor do câncer de intestino Já diminuiu 50% Nesse momento, qual é a situação? Nesse momento, eles diminuíram mais de 58% Ele, o principal que a gente diz E os linfonodos também Sumiram Não tenho metástase Acabei de fazer de novo o PET Não tem metástase em nenhum lugar do corpo Então Eu só tenho a agradecer Vai começar A fase da radioterapia Aí eu tenho certeza Que não vamos ter mais nada Qual o seu sonho nesse momento? Cabrini O único sonho que eu tenho É sentar com você daqui a 5 anos E olhar pra você e dizer assim Eu tô de alta do câncer Não tenho mais nada Um ponto marcado Esse é meu sonho Tá combinado esse encontro A gente vai se encontrar daqui a 5 anos E eu vou olhar pra você e vou dizer Cabrini Lembra que você foi lá em casa Pois agora eu tô te falando Eu passei por tudo Não tive mais nada E tô liberada Marca na agenda aí Eu vou marcar na agenda Eu vou marcar Não há tempo para se lamentar Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te eu fiz Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Aê! Que família talentosa, hein? Você gostaria de terminar essa reportagem Com esse momento? Poxa, tem momento melhor? Não tem, né? Todo mundo unido No mesmo objetivo É isso aí Juntos e fortes Né, filha? Sim É isso Muito obrigado pela honra De compartilhar com você esse momento Obrigada, Cabrini A gente amou E você já sabe O Câmera Record com Roberto Cabrini É logo depois da Fazenda É verdade Simônica Você realiza o seu sonho Porque você é uma inspiração Com essa força toda Não é? A gente viu que nesse momento É importante o apoio da família Do amigos Dos amigos E de nós fãs Com certeza Boa sorte Tchau Tchau Tchau